gente eu tenho uma corrigção ai eu não consigo vou ter vontade de chorar ai não dá tipo fobia é quando você vê umas bolinhas coisa de um fim repetido e dá um desespero gente eu não consigo não consegui terminar essa receita quando eu vi o vídeo eu larguei o celular assim eu falei mas eu vou fazer né para os meus fãs eu tô feia eu não consigo olha meu coração parece que vai morrer não tá bom assim quando tá com muito molho em cima não é o fim do mundo né tá bom assim quando tá com molho eu aguento obrigada Mari gente que chacota é isso tem gente que vai falar que é frescura eu já sei porque as pessoas são assim mas não é com vocês por isso que vocês acham que é frescura assim como o molho coberto é bonitinho porque não dá pra ver tanto buraco do... enfim não importa aqui eu já sei que não é o fim do mundo né o que é o fim do mundo né mas eu vou fazer muito bom são assim mas que eu vou fazer né o fim do mundo né